E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dameto Cosita aqui para mais um vídeo de vida de corrida. E hoje nós vamos para novas corridas aqui no GTA V. E todas as corridas são muito legais. Pra quem não sabe, essa é a nova série aqui do canal do Dameto Cosita. Saiu o episódio, o primeiro episódio, há alguns dias atrás. Se você ainda não viu, vai lá no canal ver que é uma série onde o Dameto Cosita faz várias corridas de carro. E as corridas de hoje são muito legais. Essa daqui vai ser a primeira das corridas. Vamos lá, aqui e vamos que vamos. Olha só, vamos escolher o nosso carro de hoje. Eu não vou repetir os carros que eu já usei. Vou sempre tentar pegar carros novos e muito velozes pra nós continuar vencendo todas as corridas. É isso mesmo, eu quero vencer todas as corridas pra ser o campeão dos campeões de corrida aqui no GTA V. E eu acabei de escolher o carro e vamos para a corrida. Ou sou eu e quantos participantes? Eu e mais sete e todos eles saíram na minha frente. Olha só, os corredores estão na minha frente aqui acelerados. Eu já estou em terceiro. Só tem esses dois aqui na minha frente. E vamos que vamos. Sai, sai da frente. Eu tenho que passar eles. Nossa, eles estão muito doidos. Um já perdeu o controle do carro aqui. Eu vou aproveitar pra ultrapassar ele. Agora eu coloco aqui pro lado. E ultrapasso você também. Sai da frente. Uou, ele bateu o carro. É, agora o Dometicosita é o primeiro colocado. Ih, eu bati o carro também, seres humanos. Lascou. Será que eles estão vindo? Ih, eles estão muito perto de mim. Lascou de vez. Corre, 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 corre. Uou, todos estão muito próximos. Eu não posso perder aqui. Se eu errasse o local aqui, com certeza, eu já iria tá perdendo essa corrida aqui, seres humanos. Mas eu acertei. E nessa primeira corrida aqui, eu acho que eu vou ganhar. Tem vários concorrentes comigo. Mas eu sou sempre o mais rápido. Porque essa daqui é a vida de corrida do E.P. Dometicosita. Ah, se você já tá curtindo esse tipo de vídeo, clica no botão de gostei, que eu estou competindo com vários oponentes muito velozes. E eles são rápidos de verdade. E eu tenho que ganhar de todos eles. Uou. Caramba, seres humanos. Será que a gente vai conseguir vencer? Vamos vencer sim, né? Olha só. A gente tá super acelerado. Vira pra cá. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu capotar esse carro aqui, vai dar ruim. Vira, vira, vira. Uou. Quase que eu me perdi. Essa corrida é muito extensa. Ih, eu bati o carro. Ih, pelo jeito meus oponentes estão muito pra trás. Porque eu andei super veloz. Eu acho que eu vou ganhar essa corrida, seres humanos. Se você também acha, já digita o número 1 nos comentários. Agora é só dobrar aqui. E já chegamos na chegada. E o Dometicosita foi o grande campeão. Acabei de marcar aqui no GPS. E a nossa próxima corrida está a 500 metros de distância. Isso é bem perto. Então nós vamos chegar lá super rápido. E vai dar tudo certo. Olha esse carrinho aqui que eu tô. Eu gostaria de correr com esse carro. Mas infelizmente eles não deixam. Bom, olha só. Nossa segunda corrida aí. Nossa segunda corrida do dia, né? Vamos lá. Vamos escolher aqui. Vai ser uma corrida de dia. Eu acho que vai estar chovendo. Agora vamos escolher o nosso carrinho. Olha só. Esses carros aqui todos já passaram. Eu não escolhi nenhum. Vamos ver se a gente pega um carro muito maneiro. Agora... Esse carro aqui é legal. Mas eu não vou usar ele ainda. Vamos pegar... Esse aqui... Não. Esse aqui ainda não. Oh, esse é legal. Esse também. Esse aqui é muito legal. E vai ser nessa cor aqui. E vamos começar a corrida. Nessa corrida aqui eu tô largando em primeiro. E são quantos corredores comigo? Eu ainda não consegui ver. Ih, são cinco corredores comigo. E eles me bloquearam aqui, seres humanos. Ih, já deu ruim. Eu tô em segundo aqui na corrida. E o primeiro concorrente, ele é muito veloz. Ele está ali na frente, ó. Ih, bateu o carro dele. Ele bateu o carro. Nossa, ele bateu o carro em mim. Caramba. Tá sendo uma corrida muito tenebrosa. Ele versus o da Metocosita. Quem será que vai vencer? Nossa, ele vai bater o carro em mim de novo. Sai pra lá, tio. Ih, eu bati o meu carro. Ele vai me passar. Nossa, ele perdeu o controle. E bateu no carro dele. Pra nossa sorte, né, seres humanos? Se não, ele talvez ganhasse a corrida do E.T. da Metocosita. E vocês sabem que ninguém pode ganhar a corrida do da Metocosita. Porque o da Metocosita é o melhor corredor. E eu acho que eu vou ganhar essa corrida. Quer dizer, eu não sei ainda se eu vou ganhar. Mas eu tô torcendo pra que eu ganhe. Porque eu sou um bom corredor. E os meus oponentes, eles não vão conseguir me parar. Porque eu sou muito veloz. E esse carro roxo aqui é muito legal. Uou. Vamos lá. Vamos rapidamente. Sai da frente. Sai pra lá. E eu vou pra cá. E agora eu tenho que dobrar. Dobra, dobra, dobra. Boa, carrinho. Conseguimos dobrar lindamente. Agora é só descer acelerado. Caramba, seres humanos. Eu bati o carro. Eu não tô acreditando. Lascou de vez. Olha só. Agora é só acelerar demais. E foi. Zoom. Freia, 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 freia. Opa. Já conseguimos acelerar. Eu não sei onde tá a linha de chegada. Eu só sei que tá demorando. E eu ainda tô em primeiro, seres humanos. Isso que é o melhor de tudo. Eu chegar em primeiro é muito bom. Olha a linha de chegada aqui. Bom, e eu consegui vencer mais uma corrida. Porque eu sou um ótimo corredor. Vamos pra próxima. A outra corrida tá muito perto aqui. E nós vamos chegar lá rapidamente. É só vir pra cá. Aí nós dobramos aqui. Aceleramos. E vamos tá chegando na corrida que é logo aqui. Perfeito. Vamos deixar esse carro. E vamos escolher o próximo carro. Bom. Vai ser muito legal esse próximo carro. Agora, vamos ver qual que vai ser. Eu vou passar bem rápido assim. Já pra escolher um muito legal. Que é um que eu ainda não tenho usado. Opa. Achei que ia travar. Olha esse caminhão velho. Agora caminhão novo. Um Mustang. É. Isso eu acho que é um Mustang. O que que eu fiz? Eu cancelei a corrida. Eu consegui voltar pra corrida. E agora eu tô com um Mustang GT azul. E lá vamos nós. E alguns corredores de moto. Olha só. Eu tô em quinto. São seis corredores e eu tô em quinto. Um deles caiu aqui de moto. Que doideira foi essa. Já estou em quarto aqui na corrida. Só que eles estão andando muito rápido. O outro de moto caiu aqui também. E o titio do Fusca aqui tá acelerado. Sai daqui titio do Fusca que eu tenho que passar você. Olha o outro oponente. Ele se perdeu aqui. E nós conseguimos assumir a primeira posição. Já clica aí no botão do gostei. Seres humanos. Eu perdi o controle. Ele me ultrapassou. Esse de vermelho aqui é um dos meus oponentes. Pelo jeito ele é o mais rápido de todos. Nossa. Vai, 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 carrinho. A gente precisa ganhar. Olha só. Ele corre muito rápido. Eu também vou ter que começar a correr tão rápido quanto ele. Pra conseguir vencer. É só eu dobrar aqui. E pronto. Consegui pegar a primeira posição. Agora é só acelerar demais esse carro. E torcer pra tudo dar certo. Sai, sai, sai. Uou. Isso aí ele quase me atrapalhou. Ele ia me atrapalhar muito se ele me atrapalhasse. Agora. Eu não acredito. Eu vou ter que rampar, seres humanos. Eu fiz uma rampagem aqui. Não capota carro. Não capota, por favor. Uou. Eu rampei na corrida. E eu acho que lascou, hein. Vai, 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 vai. Parou. Nossa. Eu concluí um salto único enquanto eu estava fazendo a corrida. Ih. Meus oponentes eu acho que nem fizeram aquele salto ainda. Vamos esperar ele saltar ali. E aí eu vou correr, eu acho. Espera aí. Vamos ver onde que eles estão. Ih. Eu não sei se eles vão saltar, hein, seres humanos. Vamos ver se ele saltar. Aí eu saio andando rapidão. Sai daqui, tio. Mete o pé, mete o pé. Eu quero ver o mesmo oponente saltando lá. Igual eu saltei. Agora eu acho que eles estão vindo, seres humanos. Ih. Eles estão vindo ou não estão vindo? Caramba. Eles não saltaram. Eles fizeram a volta. Eles ficaram com medo de saltar. E eles fizeram toda a volta. Por isso eu estava em primeiro. Eu queria ver eles saltar, mas eu nem esperei agora. Porque eles não saltaram. Então vamos sair rapidão para conseguir vencer mais uma corrida nessa competição aqui. Nessa série do canal do ET do Damento Cosita. Vamos lá, seres humanos. Ai. Eu bati o carro. Nossa, nossa. Eu não posso bater o carro agora. Porque está quase na linha de chegada. Pelo menos eu acho, né? Eu não sei onde a corrida termina. Mas deve ser por aqui. Bom, sai da frente, pessoal. Que o ET da Damento Cosita está passando acelerado. Está passando na sua rua o carro do ET da Damento Cosita. E aqui está a minha chegada. Nitro. E eu venci em primeiro, seres humanos. Esse foi mais um vídeo aqui do ET da Damento Cosita. Se você curtiu, clica no botão de gostei. E clica num desses vídeos que está aparecendo aqui.